Alexandre XRE300, agora com uma Verso 650 Tourer 2018, me acompanha aí neste passeio, estamos saindo aqui da Paraíba e voltando para Pernambuco, aqui é a divisa de estados, olha aí em cima, divisa de estados, Pernambuco e Paraíba, aí à direita tem o Posto Fiscal de Pernambuco, Domingão, saímos para passear, eu e meu irmão, um amigo meu do trabalho, a desculpa era um café da manhã lá na Paraíba Multimarcas, lá no centro de João Pessoa, percursos iam de 120 a 130 km, nada demais, mas é um passeio legal, a rodovia está em bom estado de conservação, a intensidade do tráfego, tráfego, moderada, bem tranquilo, Quero mandar um salve para o canal SkyWave, lá no Japão, Sadau, acho que é o nome dele também, tem muito Sadau lá, acho que é Zé, lá no Japão, tem bastante Sadau, e também para o meu amigo Sadau do canal duas rodas, acho que é Japão em duas rodas, esse é brasileiro né, já o SkyWave ele é japonês, ele não fala português E aí atrás vem uma turma, uma turma de motos, vai passar aí já já tem uma turma, tem uma turma de motos pequena, tem uma turma de motos grande também, olha aí, a máquina, olha a igreja, ah fui ali com a XR aí, que igreja simpática, pela marca, essa é a minha turma, Republicans do Rio, viu galera, faz então, e mais cance e vento lateral Esse vídeo é só de passeio mesmo, só de rolê só curtindo a estrada e sem pressa para chegar, fizemos várias paradas para hidratar, para fazer um lanchinho, para se hidratar, para tirar fotos é bom demais, mas quando você tira de uma vez direto sem parar é cansativo, é chato não, é que ele deu vontade de parar, a gente vai lá, para show de bola Aprendeu, não foi? A reduzida Ele falou, eu acho que ele falou que ele não entendeu né? Ele tá na rodovia, é difícil falar e alguém entender Futuramente, quem sabe, compraria aí um intercomunicador Rio Tracunhaen, Tracunhaen é uma cidade do interior do estado do Pernambuco Possivelmente esse rio nasce lá, não tenho certeza Tem o rio Capibaríbe, ele nasce lá em Santa Cruz, no Capibaríbe, naquelas imediações estiagens E lá ele não é perene No inverno ele flui bastante, mas quando dá aquela estiagem prolongada ele seca Eu ajustei a bolha da moto no meio do outro Não sei o termo, ela nem tá embaixo nem tá em cima, tá mais ou menos Não sei o termo, 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 não sei o termo Vamos lá Quando você andar em grupo, procure andar no formato de zíper Um lá na direita, outro aqui na esquerda, o de trás na direita também E faz esse formato de zíper Porque assim você tem visão do que está acontecendo lá na frente E se o colega da frente precisar desviar de algum obstáculo Você não vai atrapalhar ele Mais à frente vamos passar pela fábrica da Jeep Aqui fabrica vários modelos de carro Ela começou fabricando o Renegade E não faço ideia dos outros modelos que fabricam aí A Jeep pertence ao grupo Fiat Chrysler Fiat Chrysler Automóveis Ali à esquerda É um complexo E várias empresas que fornecem peças automotivas para Jeep É monstruoso o complexo aí dentro Tem uma ficha de testes ali E aqui é o município de Goiânia Estado de Pernambuco O vídeozinho já completou 11 minutos Vou dar um corte no vídeo aqui Obrigado por acompanhar o canal Vídeozinho simples Passeio De domingão E é isso aí Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau